Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. O time resolveu povoar o meio de campo com cinco jogadores. Será que o ataque vai funcionar bem? Muita gente acha que o esquema 4-5-1, 1-4, 2-3-1 é defensivo. Como sempre, o mais importante é quem executa essa função mais até do que a posição. Se o cara é habilidoso, se o cara é criativo, pode jogar em qualquer esquema. E esse é um esquema que te dá uma segurança, uma solidez defensiva. E quando você tem pelos lados jogadores incisivos ou até mesmo que flutuem, mas que saibam criar por dentro, pode ser uma equipe muito interessante, uma transição rápida da defesa para o ataque. E para quem não percebeu, a ação já começou. E ele chega bem para acabar com o ataque. Ele deu um chute forte para frente. Diawara. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Arrancou pela direita. Deu ali um toque providencial na bola. Milton, fora você e eu. Parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pega esse controle, o negócio de chutar. E chuta, caramba. Faz alguma coisa. A metida de bola. E lá vem o cruzamento. Fez o simples e afastou o perigo. Meteu um bico nela lá para frente. Muita movimentação lá na frente. É isso. Dá para ver que alguns jogadores estão indo mais para dentro da área para receber a bola. Isso vai sempre dificultar a vida do marcador. Com essa movimentação intensa, fica difícil saber quem marcar e onde marcar. Inverteu o jogo lá para o outro lado. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Jogou na frente para ver o que dá. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. A virada de jogo. A bola é para ele. Arremesso lateral. Ele mandou a bola para frente. Está querendo chegar perto da área. Olha esse cruzamento aí. Ele vai direto ali para a segunda trave. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Não deram um chute sequer em gol. Vai ganhar que jogo desse jeito? Aqui ainda não há gols. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Um jogo muito igual até agora. Será que isso vai mudar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um gol para incendiar a torcida. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Guiné saiu na frente. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo. É outra história. Está protegendo bem a bola na subida ao ataque. Que linda jogada. Pena que o gol não saiu. Pela qualidade que tem, pela criatividade que está mostrando, é bom a defesa ficar esperta. Porque se ele perdeu essa, vai fazer a outra. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Mandou a bola ali pela esquerda. E a bola chegou nele. Lançamento longo para o ataque. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Passe para a frente. Mandou a bola para o ataque. Belo drible. Enganou a marcação. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Tentou o drible. Tentou o drible, mas foi desarmado. Tentou o passe. Jogou a bola lá para frente. O time voltou bem do intervalo e já fez 1 a 0. Keita tentou a metida de bola. Lá vem a batida. Essa era para fazer 2 a 0. Era um gol para abrir 2 de vantagem no confronto. Não dava para ter perdido. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E o treinador manda 2 novos jogadores a campo. Tem horas já que você não pode mudar o time inteiro. Você mexe aí em 2 caras. E é o que ele fez. Eu acho que fez bem. E ele perdeu o domínio da bola. Opa! Que beleza! Toque pelo alto. Opa! Escanteio ali, hein? O time pode ter uma boa chance no finalzinho. Por cima! Subiu! Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. A posição é boa! Chegamos aos acréscimos. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Partiu com a bola. Mandou a bomba! E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. É fato que a defesa adversária pisou na bola. Mas ele fez por uma bela antecipação e roubou muito bem essa jogada. Meiter, gente nova, entrando em campo. Ele chegou por ali para limpar o lance. Jogou para o lado em questão. Acabou o jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Não fez um bom primeiro tempo, mas se superou no final e mereceu vencer por 1x0. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida.